Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, antes de seguir o passo a passo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um joinha, um comentário lá embaixo, certo? Pois esse passo a passo aí foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem, ok? Beijo, fiquem todos com Deus e segue o passo a passo. Ô pessoal, vamos fazer um vaso tipo aspirado, certo? Então eu já cortei aqui, aliás, comecei a cortar um papelão. Indico a vocês que seja um papelão grosso, certo? Aí vocês vão cortar, desenha, risca o aspiral e tem que terminar assim. Depois disso tudo, sai disso aqui, certo? Para que o vaso fique assim. E vamos precisar também de pedaço de tecido, para envolver isso aqui na data de cimento. Então aqui o papelão, ó. O tecido já envolvido. Vou colocar aqui em cima no papelão. O tecido já envolvido. Ó pessoal, aqui eu já fiz uma massa, ó. Um monte de cimento e uma diaria peneirado. Certo? E agora vamos pegar... E aí aqui vai delimitando o tamanho que a gente quer o vaso. Certo? Agora vai só preencher aqui, essas partes aqui todinhas. De dentro. Fazendo o fundo do vaso. Isso aqui todinha faz no fundo do vaso. Ó pessoal, como fica. A gente faz as folhas da drenagem. Com o dedo mesmo. Fica tudo assim, ó. Aí para não estragar a massa. Não fazendo bolinha dele todinho, ó. Colocando assim. Então, isso aqui pessoal, a gente faz nele todinho. Certo? Eu só vou voltar com ele todo completo com essas pedrinhas aqui imitando um muro. Ó pessoal, já levantei toda a parte imitando parede de pedra, ó. Agora vamos fazer aqui os acabamentos de dentro. Para isso fiz uma notinha de cimento, a papinha. Que também não é muito fina. Aí faz só isso. Me desce tudo. E passa, ó. Tudo isso aqui fazendo todo o acabamento. Isso, faz o vaso completo, certo? Nessa parte aqui. Pois é, só dá um acabamentozinho assim. Vamos aguardar. Agora é só secar. 24 horas. Já pintei de branco o nosso vaso, ó. Aí com as massinhas que sobrou, vou fazer um cogumelo. Fiz essa tartarulinha também, ó. Que vou pintar, certo? Então vou começar a pintar todo o muro com esse amarelo aqui. Que é o pigmento amarelo ocre. Certo? Ó, pessoal. Ó, pessoal. Dê um aspecto envelhecido. Depois desse processo aqui, é só envernizar, certo? E plantar. E plantar. Então, pessoal. Olha só que legal que ficou. O nosso vaso a espiral. Imitando o muro de pedra, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal. Deixa um joinha. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também. Para ajudar o nosso trabalho e o nosso canal também a crescer. E deixa um comentário lá embaixo. Certo? E para quem já gostou, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.